Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Educação à distância, prática pedagógica que mobiliza sempre mais jovens e adultos. Saiba os sintomas da esclerose lateral amiotrófica, uma doença que provoca a degeneração das células nervosas. Evento em Belém, debate educação ambiental. A dica de leitura com o escritor Paulo Nunes. Conheça a história de dois irmãos que aprenderam a arte da costura. Orla de Coracia, espaço de beleza e lazer. E na entrevista de hoje vamos falar sobre violência nas escolas. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta segunda-feira começa falando de educação. Por muito tempo, o ensino à distância sofreu resistência. Hoje, no entanto, esse tipo de educação ganha força e vem contribuindo para o desenvolvimento de muitas pessoas que dificilmente conseguiriam entrar em uma sala de aula de ensino superior. Nesta reportagem, você vai saber mais sobre a educação à distância e as suas contribuições sociais. Um ensino diferente do tradicional que tem formado cada vez mais jovens e adultos em todo o Brasil. A educação à distância é uma prática pedagógica mediada por multimeios de comunicação e tutoria. Bom, a educação à distância é um sistema de ensino onde o aluno não necessita comparecer a um prédio ou sentar em uma sala de aula. É um sistema de ensino onde ele recebe os materiais educacionais, ele estuda esses materiais por sua livre iniciativa, ele tem sistemas de suporte de professores e tutores para compreender esse material e posteriormente ele é avaliado sobre tudo o que ele fez. Em uma região de dimensões gigantescas como é a Amazônia, a educação à distância assume grande valor. A região amazônica teria que ser o principal objetivo da educação à distância no país porque ela é muito extensa, a população é muito esparça na região e as redes de transporte são muito difíceis. Infelizmente, as redes de comunicação também. Então, isso dificulta a difusão da educação à distância no Estado. Na Universidade Federal do Pará, o projeto de educação à distância começou em 1996. Ela possibilita também, desse modo, elevar o nível cultural do país como um todo, atender um número muito maior de pessoas do que o sistema presencial pode atender. Então, eu acho que ela é uma solução importante para o Brasil aumentar o número de estudantes no ensino superior. O projeto de educação à distância da UFPA oferece cinco cursos de licenciatura em Letras, Matemática, Biologia, Física e Química, além de um macharelado em Administração Pública e os programas de pós-graduação em Gestão Pública, Gestão Municipal e Gestão de Saúde. Assim como a expansão da rede de comunicação melhora, a gente também pretende entrar com novos sistemas, o vídeo, as videoaulas. Quer dizer, no início a gente não podia utilizar esses sistemas porque a nossa rede de internet era muito ruim no Estado. Continua ruim, mas ela tende a melhorar. Então, a gente começa a trabalhar também material midiático para que o aluno possa ter uma possibilidade maior. O ensino difere da aula presencial, mas não há muito o que se comparar, pois são formas de educação que se complementam. A comparação não se põe muito. A educação presencial funciona já num sistema muito bem estabelecido, a educação à distância é algo mais recente. Elas não competem entre si porque a educação presencial, para você expandir a educação presencial, é muito difícil. A educação à distância já é mais simples de ser expandida. E alguns autores hoje falam na convergência dos dois sistemas, quer dizer, com o desenvolvimento das redes e de comunicação, a tendência no futuro tende a ficar menos, a ficar mais fluida. Começou hoje em Belém e se prolonga até o dia 5 o 5º Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa, promovido pela Universidade do Estado do Pará. O evento tem o objetivo de discutir sobre aspectos da área de educação, particularmente sobre os fundamentos da teoria da aprendizagem significativa. O encontro também servirá para compartilhar experiências, crescer os conhecimentos e estreitar relações entre professores, alunos e investigadores da área. Os interessados devem realizar inscrição pelo site do evento até hoje. A programação conta com minicursos, oficinas, palestras, mesas redondas e sessões coordenadas. Na entrevista de hoje vamos falar de um tema bastante debatido na atualidade, a violência nas escolas. Larissa Cristina está com a professora Lúcia Isabel para conversar sobre um fenômeno social que também acontece fora do ambiente escolar. Vamos saber como a escola pode ajudar os jovens e adolescentes a mudarem de atitude e a construírem uma cultura de paz e de respeito. Não é isso Larissa? É isso mesmo Marcos, esse tema da violência na escola está muito presente no nosso dia a dia, por isso que a gente faz questão de ressaltar ele aqui durante a nossa entrevista. A professora Lúcia Isabel Silva está aqui com a gente para falar sobre esse assunto, ela que é especialista nessa área. A gente lembra que se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 40069211. Professora, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Vamos entender o seguinte, a violência nas escolas está muito presente no nosso cotidiano, mas ela não se restringe somente a esse ambiente escolar. É uma violência que surge dentro da escola ou na verdade ela vem de fora para dentro da escola? Olha só Larissa, eu não gosto de análise de violência, de violência na escola, por exemplo, que pense a escola como um contexto isolado. Eu acho que a violência que acontece dentro da escola é uma violência que também vem e que acaba revelando um contexto que nós vivemos que é extremamente violento. Uma estrutura de violência que a gente vem presenciando. Nós estamos em um estado que tem grandes conflitos, tem grandes problemas de conflitos agrários, problemas de violência sexual, problema de homicídio de jovens. Então, os municípios do estado do Pará estão entre os primeiros na violência no país. Não é à toa, por exemplo, quando a gente olha um ranking de violência, os estados e os municípios do norte e do nordeste aparecem em primeiro lugar. Então, a gente está falando, isso diz para a gente, de um contexto de violência, um contexto de exclusão, um contexto de coerção, um contexto de abuso de poder, que acaba se refletindo dentro da escola. Agora, quando a gente fala de violência, a gente não fala somente da agressão física, né, professora? A gente fala das várias formas que essa violência se manifesta dentro desse ambiente escolar. Exatamente. Eu acho que a escola reage, a escola não só reage e recebe a violência que vem de fora, como ela também produz violência. A gente tem dito sempre, então tem aspectos que a gente pode ser olhado como geradores de violência. Então, coerção, punição, abuso de poder, excesso de disciplina, cerceamento da palavra, são elementos que produzem violência. E esses elementos são presentes na escola também, né? Então, a escola acaba, de várias formas, gerando também, produzindo violência, ao mesmo tempo em que recebe essa violência que vem de fora. E os jovens, as crianças, têm sido, tanto na escola quanto fora da escola, o público que é mais vulnerável a essa violência, né, mais atingido por ela. Agora, especificamente, aqui em Belém, a gente tem uma questão histórica, que é a violência entre escolas, rivalidade entre estudantes. Nesse caso, a gente atribui esse fato aqui. Eu acho que a gente precisa, e a escola, eu acho que a escola, da mesma forma como ela recebe e gera violência, ela pode ser um canal importante de enfrentamento disso, no momento em que ela conseguir mostrar para os jovens, fazer com que os jovens acreditam, que existem outros canais de enfrentamento, de resolução de problemas e de conflitos, que não é agressão, que não é o confronto direto, por exemplo. Eu acho que nisso a escola tem um papel interessante, é nisso que a gente tem, por exemplo, apostado e defendido nos processos formativos com os professores. Porque, assim, a hora que os jovens, os adolescentes, sentirem que há uma outra forma, um outro canal de resolver conflitos, e acreditarem nesse canal, eu acho que a gente está num caminho importante de diminuir, de enfrentar os processos de violência. A senhora atua num grupo específico que trabalha com essa relação da violência dentro das escolas de Belém, aqui no Pará. Como é que é feito esse trabalho? A gente tem um trabalho de pesquisa, é um grupo que é Adolescência, Juventude e Vulnerabilidades, e aí, nesse processo de vulnerabilidade, a gente, então, acaba encontrando a exposição dos jovens, dos adolescentes da violência como um dos primeiros fatores de risco. Isso tem aparecido muito nas pesquisas que a gente tem feito. Então, nós trabalhamos com pesquisa nesse campo e trabalhamos com um processo formativo de discussão com educadores e com os próprios jovens, em que a gente debate, inclusive, os resultados das pesquisas que a gente faz. Então, a gente sempre devolve para eles, com esse processo, de pensar um pouco com eles, entender um pouco, compreender com eles, quais são essas violências que eles estão expostos, e como eles entendem isso, quais são os caminhos, as demandas, as necessidades que eles têm para enfrentar. A gente tem apostado que esse processo de formação com os educadores e com os próprios jovens, esse processo de dar voz aos jovens, de permitir com que eles se manifestem e acreditem nesse canal de participação, de expressão, pode ser um elemento importante. Na última semana, nós tivemos casos de enfrentamento, de violência entre estudantes, em Belém, no ambiente ou fora da escola. Mas a gente quer saber, específico nesses casos, existe uma forma de abordagem, como é que a escola trabalha especificamente com esses jovens que acabam nesse sentido de agressão, de violência entre si? A prática corrente das escolas tem sido, em geral, de responsabilização, de culpabilização. Quando eu olho e digo, o jovem é violento, você é violento, e eu localizo essa violência em um grupo, eu estou, na verdade, distanciando e afastando qualquer possibilidade de diálogo e de compreensão no nível mais amplo da violência. Então, eu acho que o papel da escola pode ser, primeiro que é necessário que a escola tenha capacidade e autoridade para definir regras, para definir processos, códigos de disciplina, isso é importante, mas isso pode ser feito dentro de um canal de discussão coletiva, de definição coletiva das questões que estão acontecendo, de percepção dos problemas. Não dá para pensar a violência ou para pensar em enfrentar a violência procurando culpados, procurando responsabilizar um grupo. Se eu digo que a culpa da violência é dos jovens, se eu digo que é dos professores, se é da família, eu já estou afastando a possibilidade de diálogo. Eu acho que, assim, tem responsabilidades recíprocas nesse processo. E aí, o enfrentamento passa por colocar esses atores em discussão, em diálogo, em debate. Acho que quando a população, quando o jovem, especialmente, sente e acredita nesse canal, é esse canal que ele utiliza. Então, refazer as relações dentro da escola com uma atitude cotidiana. Não dá para pensar que uma palestra resolve, não dá para pensar que só a punição resolve. Acho que é uma atitude, é um refazer cotidiano das relações dentro da escola. De acreditar, de que essas pessoas acreditam, mas nas outras não se vejam como inimigos, por exemplo, que é o que a gente acaba vendo em alguns processos. Os professores extremamente violentados também e agredidos se sentem. E esses dois grupos acabam se confrontando, ou os jovens entre eles. Eu vejo o jovem, aquele que pode ser o meu parceiro ou o meu amigo, de repente eu paro de confiar nesse processo e começo a vê-lo como um rival, um competidor. Então, é esse processo de refazer das relações que a gente precisa apostar. Com certeza, professora. Obrigada pela sua presença. É importante também unir nesse sentido pais, alunos e professores todos juntos para promover essa ação de paz. Muito obrigada. A nossa entrevista vai ficando por aqui. Eu lembro que se você quiser sugerir temas para essas entrevistas e para nossas reportagens, basta ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professora Isabel. E agora nós vamos falar de saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o fumo é responsável por mais de 200 mil mortes por ano aqui no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas fumam no mundo. No Brasil, o cigarro é responsável pela morte de mais de 200 mil pessoas por ano. Entre as principais enfermidades causadas pelo fumo estão doenças respiratórias e cardiovasculares. Mesmo com um alto índice de mortes pelo fumo no país, uma pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico apontou que houve uma redução de 28% no número de fumantes no Brasil. E Belém é a sétima capital do Brasil com o maior número de dependentes do cigarro, segundo dados do Ministério da Saúde. Ainda de acordo com os dados, o número de fumantes aqui em Belém caiu cerca de 46% em 2006. Ontem, houve a ação Belém Livre do Fumo para orientar e alertar a população belemense sobre os riscos da substância e derivados para a saúde e o meio ambiente. A ação também está intensificando a vigilância em bares, hotéis e ambientes fechados e protegidos pela Lei Livre do Tabaco. A partir de hoje, as meninas de 11 a 13 anos podem receber a segunda dose da vacina contra o HPV que protege contra o câncer de colo de útero. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, quem tomou a primeira dose da vacina deve tomar a segunda para garantir a imunização completa. A expectativa do Ministério da Saúde é que 80% das cerca de 5 milhões de meninas nessa faixa etária que tomaram a primeira dose sejam imunizadas agora na segunda etapa de vacinação. A vacina contra o HPV não é obrigatória, mas é de extrema importância porque o vírus do HPV é o principal causador do câncer de colo do útero que é responsável pela terceira causa das mortes de mulheres brasileiras. A vacina vai ser aplicada a partir de hoje em escolas públicas e privadas e também em postos de saúde de todo o Brasil. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre saúde, aconteceu ontem na Praça Batista Campos, aqui em Belém, a primeira campanha de aleitamento materno. O encontro reuniu dezenas de pessoas e teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da amamentação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde, é obrigatório que a criança se alimente exclusivamente do leite materno até os seis meses de vida. As atividades foram promovidas pela Liga Acadêmica Paraense de Pediatria, Clínica e Cirurgia e foram realizadas por alunos dos cursos da área de saúde da UEPA. Uma doença difícil de ser diagnosticada e que não tem cura. O tratamento possibilita a qualidade de vida ao paciente. A esclerose lateral amiotrófica ainda não possui causa conhecida. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença que provoca a degeneração das células nervosas. Ela é uma doença neurodegenerativa, portanto progressiva, e ela acomete os neurônios motores, tanto superiores quanto inferiores. Esses neurônios motores são responsáveis por levar os impulsos nervosos até as células musculares. Quando as células musculares perdem esse estímulo nervoso, elas vão perder força muscular e vai também gerar uma atrofia muscular. Os sintomas começam a aparecer em atividades simples do dia a dia, como abrir a porta de casa, por exemplo. Geralmente, ela tem início em um grupamento muscular antes de se espalhar para outros locais do corpo. Geralmente, começa nos membros superiores, com perda de força muscular e atrofia. A pessoa nota que a sua mão está ficando mais fina, atrofiada, e que ela está tendo dificuldade com a força motora. Geralmente, é a maior complicação quando essa perda de força muscular atinge também os músculos da respiração, levando à insuficiência respiratória. Ainda não se conhece a causa específica para o surgimento da esclerose lateral homeotrófica. A doença pode se manifestar em qualquer idade, mas acomete principalmente adultos. É uma doença que, apesar de ocorrer em qualquer idade, o pico ocorre após os 60 anos. Entre 60 e 75 anos é o pico de incidência da doença. Por não se conhecer a causa, o diagnóstico também é difícil. São cerca de 12 meses de consultas e exames para se ter certeza da doença. Não é um diagnóstico muito fácil. Em geral, entre os primeiros indícios de sintomas até um diagnóstico final, isso tem um tempo médio de aproximadamente um ano. O tratamento dessa doença é multidisciplinar e requer o acompanhamento de um médico com a ajuda de outros profissionais, como fonaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. A ideia é dar mais qualidade de vida ao paciente. Em 1996, foi aprovado pelo FDA o Riluzol, que atualmente é a única droga específica para o tratamento da esclerose lateral homeotrófica. É uma droga que não leva à cura, ela tem um leve impacto no aumento da sobrevida da pessoa cometida. O tratamento, atualmente, a gente foca mais em medidas e medicações visando melhorar a qualidade de vida da pessoa cometida e aumentar o tempo de independência dela. A maioria das pessoas tem uma expectativa de vida entre 3 e 5 anos. 20% chegam aos 5 anos de doença e cerca de 10% ultrapassam os 10 anos da doença. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará promove, a partir de hoje, em Belém, audiências da Semana de Conciliação Fiscal. A ação seguirá até o dia 12 de setembro no auditório do Fórum Cível de Belém. A estimativa é que sejam realizadas cerca de mil audiências de conciliação em processos de execução fiscal por débitos de IPTU, taxa de licença para localização e funcionamento e impostos sobre serviço de qualquer natureza. E você acompanha ainda nesta edição o evento em Belém Debate Educação Ambiental. A dica de leitura com o professor Paulo Nunes. Conheça a história de dois irmãos que aprenderam a arte da costura. E a Orla de Coraci é um espaço de beleza e de lazer. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de educação ambiental. Neste final de semana, aconteceu aqui em Belém um evento sobre o tema que reuniu membros da Rede Paraense de Educação Ambiental e que tem o objetivo de fortalecer e ampliar o conhecimento das pessoas sobre esse tipo de educação. Planeta Terra, 7 bilhões de habitantes, milhões de quilômetros quadrados de áreas verdes e milhares de espécies animais. Quem se preocupa com o futuro de tudo isso? A educação ambiental está no nosso dia a dia, em qualquer atitude que tomamos referente ao meio ambiente. Existem profissionais que estão preocupados com o futuro do nosso planeta. São os educadores ambientais que decidiram se reunir em uma rede para propor ações que nos conscientizem. Primeiro nós só temos um planeta, né? Então a gente precisa cuidar da nossa casa. Se o nível de consumo do mundo continuar no atual ritmo, por exemplo, os Estados Unidos têm 5% da população do mundo, mas consome 30% dos recursos naturais do mundo, do planeta. Se o Brasil e outros países chegarem a esse nível de consumo, nós vamos precisar de 17 planetas para sustentar esse nível de consumo, mas nós só temos um. Então a gente precisa cuidar da nossa casa. Eu acho que essa é a principal missão da rede, é ajudar as pessoas a se engajarem no processo de construção de um outro modelo de sociedade, que a gente chama de sociedades sustentáveis. No Pará, 40 entidades participam da rede. São organizações, movimentos e órgãos públicos ligados ao meio ambiente. A Universidade Federal do Pará foi uma das pioneiras na criação da rede. A Universidade, pela sua missão de formação, de pesquisa, preocupada com essa questão ambiental, ela tem em todas as áreas do conhecimento, pesquisadores, professores, grupos interdisciplinares, em parcerias e programas com o Estado e até com outros países nesta área do meio ambiente, que é a necessidade maior hoje da discussão. E quando se trata de Amazônia, mais ainda. Os profissionais trabalham a educação ambiental como uma ação permanente para a prevenção ecológica. Eu costumo dizer que a educação ambiental é educação. Esse adjetivo ambiental vem somar com os princípios que são exigidos no processo de educação, com a democracia, com a inclusão social, com a participação efetiva dos sujeitos, e com o cuidado que ele tem com o espaço onde ele está, com o seu entorno, com as relações e com ele mesmo. Então, por isso que é ambiental, né? Ele começa no local, no locus onde está a pessoa, com como ela se relaciona, como ela cuida do que está perto dela. E isso, se ela faz local, isso tem um respaldo e tem também uma consequência global. Neste final de semana, aconteceu uma oficina de reestruturação da rede. Criada há 15 anos, os membros discutiram uma atualização nos objetivos. Assim como na vida a gente para de vez em quando para fazer um balanço, para pensar se até aqui a gente tem caminhado bem, tem feito aquilo que sonha, temos realizado os nossos projetos, a rede também precisa desse momento de parar para repensar, parar para redefinir rumos. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, aproveitando esse momento, que é um momento bastante propício, porque vamos fazer o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, e parando para redefinir os rumos da rede, para abrir a rede, para receber novas pessoas, novas instituições e dinamizar esse processo. Em Garapeaçu, no Pará, o tempo fica nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 27 graus. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será nublado. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 29 graus. Em São Luís, capital do Maranhão, o tempo ficará nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é 23 e a máxima 33 graus. Nesta manhã, moradores do bairro Iquiguajará, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, interditaram os dois sentidos da Avenida Independência. De acordo com o Centro Integrado de Operações, cerca de 25 moradores protestaram contra a falta de sinalização de trânsito no local. Na última sexta-feira, um estudante morreu atropelado por um caminhão na rua Zacarias de Assunção, próximo à Avenida. Sírio 2014. As inscrições para a 20ª edição do concurso de redação do Sírio de Nazaré foram abertas hoje. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos serão premiados os alunos autores dos melhores textos e seus respectivos professores. Cada escola poderá escrever, no máximo, dois alunos. O 20º concurso de redação do Sírio 2014 será realizado no dia 21 de setembro, a partir das 9 da manhã, no Centro Social de Nazaré. Cada candidato deverá escrever uma redação em estilo de prosa, com no mínimo 12 e no máximo 30 linhas, com o tema do Sírio deste ano, Ensina Teu Povo a Rezar. A expectativa da diretoria da festa de Nazaré é que 80 candidatos participem dessa edição do concurso. Eles devem estar inscritos em cerca de 40 escolas de todo o estado do Pará. O resultado do concurso será divulgado no dia 30 de setembro e ser o primeiro lugar, irá ganhar um notebook. O segundo colocado, uma câmera digital. E o terceiro, um aparelho de Blu-ray. Para se inscrever, basta acessar o site www.siriodenazaré.com.br. As inscrições seguem até o dia 18. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Gente, tudo bem? Hoje, mais uma vez aqui, para indicarmos uma leitura a vocês. Trata-se do livro de contos Epifanias, desta dupla, Alfredo Garcia Bragança e H.G. Neto. São pai e filho, fizeram, portanto, uma experiência muito interessante da visão de mundo de duas gerações. O estilo de escrita é um estilo solto, atraente. E o que é interessante, os contos são absolutamente deliciosos e rápidos. São lidos, digamos assim, numa tacada. Então, por favor, se você tiver por perto de si uma livraria, não esqueça. Vá lá e adquira esse livro, porque vale a pena você curtir este passeio pela nova literatura feita aqui. A arte de costurar é uma profissão milenar. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de dois irmãos que aprenderam o ofício com a família e a transformaram em profissão. Um trabalho que exige criatividade e disposição. As linhas e agulhas misturadas aos tecidos dão forma e cor às roupas. Mas para chegar a este acabamento hoje, eles precisaram começar. E começaram a partir da necessidade. Márcia costura desde os 16 anos. O contato com este ambiente surgiu a partir do simples desejo de ter uma roupa para sair. Eu precisava, no final de ano, sempre queria uma roupa diferente. Escolhi um modelo e as minhas tias nunca faziam para mim. Eu ficava esperando até meia-noite, uma hora que eu ia sair da casa da minha avó. Que eram as minhas tias que costuravam para mim. E sempre ficava esperando, vários anos. Aí teve um ano que eu não aguentei no raiz e fui. E eu digo, agora eu quero costurar. Peguei a máquina velha da minha mãe. Isso sem acabamento nenhum. Só na reta. Fui e fiz a minha primeira roupa. Para Francinei, irmão de Márcia, a história foi um pouco diferente. Ele não queria uma roupa para sair. Desde a adolescência era alto. E suas roupas sempre precisavam de ajustes. Sem ter quem os fizesse, ele resolveu usar a máquina de costura. Eu era criança, né? Doze, treze anos. Aí eu precisava que fizesse ajustes, algumas coisas para mim. Não tinha ninguém para fazer. Minha amiga estava a dizer eu trabalhando. Ficava sozinha em casa. Aí resolvi pegar na máquina e a coisa fluiu fácil. Francinei costura desde os 14 anos. O ofício causa alguma surpresa aos clientes por ele ser homem. Mas isso não o incomoda. Ele até brinca com a situação. Às vezes chega, tem alguém que costure lá. Aí vem. Quando chega aqui, cadê a costureira? Sou eu. Aí a pessoa se assusta um pouco. Mas e aí, como é que você lida com isso? É normal. É normal. Tenho uma clientela muito grande. São mulheres. Elas conversam comigo. É uma coisa normal. Um talento de família. Márcia e Francinei aprenderam a costurar em casa. O pai era o faiate e a mãe costureira. E o que para eles começou como uma simples brincadeira. Hoje é trabalho sério. Eles são mitos e empreendedores. Eu me sinto bem. Me sinto realizada. Gosto muito do que faço. Trabalhei em lojas, livrarias. Aí fui para Macapá, trabalhei lá. Quando eu voltei, fiquei procurando emprego. E ao mesmo tempo costurando. Aí minha clientela foi aumentando, aumentando, aumentando. Fui estudar na escola de teatro. Peguei um conhecimento lá de pessoas. E a clientela foi aumentando mais ainda. Foi que eu comecei a costurar para, além de roupas finas, roupas casuais, para teatro, para carnaval. E agora nós vamos falar do trânsito aqui em Belém. Uma ação de fiscalização apreendeu 23 veículos entre vans e micro-ônibus que conduziam passageiros de forma clandestina na Avenida Almirante Barroso. Neste final de semana, a ação faz parte da Operação Trânsito Seguro, organizada pela CEMOB. E também apreendeu quatro motos e um veículo de passeio com documentação irregular. Alguns dos veículos apreendidos eram de outros municípios da região metropolitana de Belém. Os passageiros de veículos apreendidos foram realocados sem custos em ônibus de linha regulares para conseguir viagem. No bairro de São Brás, diversos veículos estacionados em locais proibidos à espera de passageiros também foram apreendidos. Distante cerca de 20 quilômetros de Belém, Icoraci, carinhosamente chamada de Vila Sorriso, é uma atração para paraenses e turistas. O local oferece, além de hospitalidade, uma orla com vista especial para um dos cenários marcantes da vida na Amazônia. A orla de Icoraci é banhada pela Baía do Guajará com cenário natural em pleno centro urbano. O local arborizado e ventilado acolhe casais de namorados. Para quem gosta de tranquilidade durante as tardes, o ambiente da orla pode ajudar até a tirar um cochilo ao ar livre. Um misto de arquitetura antiga e edificações modernas. Bares e restaurantes para quem admira a culinária paraense. Para os mais de 300 mil habitantes do distrito, um pedaço da cidade que encanta. Um dos locais mais frequentados na orla é a feira de artesanato do Paracuri. Eu me criei no meio disso já, né? Quando eu me entendi, meu pai era dono disso aí. Então isso foi passando de pai para filho, né? Então esse é um serviço que... E todo mundo se recorda, né? Porque o serviço que a gente gosta, a gente tem que abraçar. Isso não é uma profissão isso, né? Então eu já ensinei muita gente já. São quiosques que comercializam cerâmica com artes marajoara e tapajônica, imitando peças catalogadas pelo Museu Emílio Gueldi. A orla guarda arte e memória. Aos 49 anos, seu Ronaldo trabalha há 15 na feira do artesanato. É arame, couro, madeira, faço brinco, faço aquelas canetas, facas. Tudo que é de arte a gente faz, né? No total, são 39 artesãos com espaços de vendas na feira. Trabalho com artesanato desde criança, com meus pais. E para a gente, assim, trabalhando com artesã, é muito bom, assim, porque as pessoas que vêm aqui comprar na orla, eles ficam, assim, alegres, assim, pelo trabalho, é uma coisa muito bonita. Uma área que nos convida à prática de esportes, como as caminhadas. A beira da praia do Cruzeiro, a água de coco, no final da tarde, é um convite aos belemenses. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!